Fala galera, beleza? Neto TV, gravando mais um vídeo aqui pra vocês galera E vou gravar vídeos curtos galera, mostrando pra vocês todas as novidades que chegou no game com essa atualização de hoje Dia 14 né, dia 14 dos 4, é isso E chegou bastante novidade aí galera, e uma delas é na loja, é na loja do, na loja do cofre No cofre galera, onde tem esse ícone aqui, outros, você vai tá podendo pegar uma skin nova aí né Trocando por estilhaço né, esse estilhaço vermelho aí que a gente ganha Quando a gente consegue coisas repetidas no game né Aí chegou essa roupa aqui galera, brabo, ó de banho, a masculina né A feminina vai tá vindo no ouro royale, não é isso? Ele tá aqui galera ó, essa roupa é muito, muito top hein galera, muito diferente Tem a sandália também, a percata né, o chinelo Cadê meu chinelo? Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Loucura o chinelo! Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Achei o chinelo! Eu sou o chinelo amigo! Eu sou o chinelo! Você achou o chinelo? Chegou aí galera! Tá no cofre aí, no ícone outros e você pode tá trocando né, são cinco, cinco itens né, brabos, tá aí um chinelo diferente né, um óculos meio... De fera então também E esse pacote é top hein galera Tá aí Beleza Vou fazer vários vídeos assim pequenininhos Mostrando As novidades que chegou no game Nessa atualização de hoje aí E vamos que vamos, vamos pra cima Tamo junto, galera que gostou do vídeo aí Deixa o like Compartilha, se inscreve no canal E até o próximo viu, beleza Fui, um abraço E se é o maldito